Para tudo é uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu Ô Vaqueira SM, tudo no tempo de Deus Bem na minha vez, de viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu perdi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus, por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei, até pensei em desistir Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir Se eu desanimo ele me diz Filho, estou aqui, vai chegar a sua vez Não te esqueci, pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez, de viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu perdi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus, por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei, até pensei em desistir Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir Se eu desanimo ele me diz Filho, estou aqui, vai chegar a tua vez Não te esqueci, pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Música 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 Música